Um estabelecimento comercial pegou fogo no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos. As chamas tiveram início no piso superior do imóvel e se alastraram rapidamente. O local funciona como uma distribuidora de iluminação automotiva. Os bombeiros foram acionados e controlaram o incêndio. Um homem de 44 anos precisou de atendimento médico após inalar muita fumaça, mas ele não corre risco. As imagens foram gentilmente cedidas pelo portal São Carlos em Foco. Obrigado.